Vou analisar o vídeo, dois jogadores que na minha visão ajudaram, acho que sim, dentro do elenco do Goiás, contribuíram da sua forma, mas para o ano que vem com o Goiás dobrando possivelmente a sua folha salarial, tendo maiores investimentos no futebol, não vejo como boas permanências dentro da composição de elenco. Inicialmente com o Caio Vinícius, 23 anos de idade, seu contrato com o Fluminense vai até dezembro do ano que vem e está emprestado ao Goiás até dezembro desse ano, sem custos, apenas o Goiás arcando com seus salários. Na temporada até que bons números, 41 partidas no total, 3 gols marcados. Dá para dizer que ele fez até boas partidas, por incrível que pareça, ele jogou bem contra o Cuiabá lá fora de casa. O Caio Vinícius, assim, a gente tem que considerar também o que é jogar bem, ele não é bom, por exemplo, para sair jogando, já errou muito isso inclusive desde a última Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem muita competência pelo menos nas roubadas de bola, às vezes ele consegue, por exemplo, dar um carrinho muito certo ou até mesmo uma marcação forte juntamente com a Uremir. Fez uma boa partida contra o Cuiabá no primeiro tempo contra o América, nossa senhora, foi mal demais, mas na segunda etapa até conseguiu se reencontrar ali, tanto é que finalizou os 90 minutos. Contra o Corinthians, uma ótima partida, inclusive segundo o Sofa Score, ele teve a maior nota dentro dos jogadores do Goiás, ajudando muito inclusive nas roubadas de bola. Nas duas últimas contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, não chegou a ser uma partida horrorosa dele, apesar daquele elenco maluco do Goiás, naquele primeiros minutos, melhor dizendo, uma desconcentração muito grande, não dá para dizer que ele foi o principal culpado e contra o Juventude tinha começado já mal, assim como foi no jogo contra o América Mineiro, acabou sentindo e saindo com 21 minutos para a entrada do Luan Dias. Acho que tem, assim, não chega a ser por sacanagem e tudo mais, mas já deu, né, indo para o segundo ano de Série A, melhor retornar para o Fluminense, não tem mais nenhum tipo de vínculo com o Goiás e buscar outros nomes dentro do mercado. Na Série B do ano passado, foram 33 jogos também titular absoluto, dois gols marcados e uma assistência, tem passagem aí no Fluminense, Oeste, Atlético Goianiense e também nas categorias de base do Londrina. Quero saber a sua opinião sobre o Caio Vinicius, como eu falei para vocês, ajudou, contribuiu, mas para o ano que vem dá para pelo menos pensar em opções melhores na composição de elenco, porque eventualmente nessa posição, onde roda bastante durante a temporada, pode engatar uma sequência como titular e é melhor ter jogadores mais capacitados na primeira.